A coleta de dados para o censo demográfico do IBGE, que começou em 2022, ainda não acabou, não. Um dos principais motivos é a quantidade de pessoas que não quiseram contribuir com a pesquisa. Quase 2 milhões de brasileiros se recusaram a responder o censo. Para entender melhor sobre a importância desse levantamento de dados, a gente faz a conexão agora com Simar Azeredo, diretor de pesquisas e presidente interino do IBGE. Muito obrigada por estar com a gente, Simar. Boa tarde, seja bem-vindo ao Conexão. E eu começo te perguntando, eu mesma respondi os dados, mas quem não responde pode pagar alguma multa, por exemplo? Boa tarde, que bom que você respondeu. Fico feliz. Então, a ideia não é que a população seja punida por não responder o censo. A ideia é convencer a população de responder o censo, dada a importância desse censo. Então, o IBGE está fazendo todos os esforços possíveis, como vocês podem ver aí nas imagens que vocês estão reproduzindo. Todos os recenseadores, eles estão uniformizados, usando esse equipamento azul. Eles estão com colete, com crachá. No crachá deles tem um QR Code. Então, a ideia é estimular a população a vir colaborar com o IBGE, com o censo. Nós estamos aí com o nosso 137 aberto, quase no país inteiro. Se só entrar em contato com o IBGE e verificar se o seu município, ele já está passível de ser atendido aí pelo 137. Já adianta que São Paulo inteiro já abriu o 137. Então, nessas áreas, por exemplo, de maior adensamento, às vezes tem ali o problema do trânsito também, que dificulta o acesso do recenseador. Quando o informante chega em casa, o recenseador já não está mais circulando naquela área. Ou de manhã cedo também, isso dificulta. E tem a história da segurança. E por mais que o IBGE tenha se preparado para esse censo, para dar garantia ao informante de responder pela internet, por telefone, tem um grupo de pessoas mais resistentes. Aí sim, para essas pessoas, a gente tem que aplicar multa, porque é obrigatório, por lei, responder ao IBGE. Pois é, Simar, muita gente não tem essa noção, né? Que é obrigatório e que pode, inclusive, ser passível de multa o caso da recusa. Mas existe, sim, a questão da segurança. Acho importante esse dado que você trouxe para a gente, que a resposta pode ser, inclusive, por telefone. Porque, no meu caso, por exemplo, o recenseador passou no prédio, o porteiro viu que era certinho do IBGE, e quem não estava no apartamento, depois ele ligou. Então, isso pode ser feito, inclusive, fora do horário comercial. Sim, sim, pode ser feito fora do horário comercial, durante o final de semana. Pode optar por responder pela internet também, que é muito, muito fácil. E também tem essa facilidade de você reservar no seu prédio um espaço, combinado com o síndico, para que o síndico coloque o recenseador numa área, sem ter necessidade de ele ter acesso ao seu apartamento. Aí o porteiro liga, os moradores descem aqui no meu prédio. Eu moro aqui num prédio, 148 apartamentos. A síndica, ela reservou um espaço aqui embaixo para o recenseador, e todos os moradores desceram e responderam aí no conforto de não ter ninguém dentro de casa, com total segurança, e exercendo a cidadania de colaborar com o censo. Vamos lá, para quem ainda não respondeu, quais são os dados básicos, né, que o recenseador pergunta e envia para o IBGE? Então, nós temos dois questionários. O censo brasileiro, ele é um dos censos mais completos do mundo. Ele tem um questionário à mostra dentro dele, mas a maioria da população vai responder um questionário pequeno, que vai perguntar nome, sexo, idade, cor, se o condomínio que você mora, o apartamento que você mora, a casa que você mora tem abastecimento de águas, agotamento sanitário. Geralmente, se ele está em um apartamento, ele nem faz essas perguntas, porque isso vale para todos os apartamentos, ele só preenche. Mas ele vai perguntar idade, a idade é importante que responda a idade correta. Ele vai precisar do CPF, para a gente fazer aqui o trabalho de pareamento com os dados e garantir que todo mundo foi coberto. E também tem a situação do questionário maior. Aí sim, esse questionário, ele já demora mais um pouco, em torno de 15 minutos. E tem informações sobre mercado de trabalho, rendimento, escolaridade. Ele vai perguntar sobre nupcialidade, se aí tem alguma pessoa com deficiência. Informações, assim, extremamente importantes para que quem está assumindo o país agora tenha noção da situação real. Os governos novos que estão entrando, municípios. Aí a gente está vendo o pessoal em Porto Alegre, parece que essas imagens são lá de Porto Alegre. Não estou bem certo, mas são recenseadores em grupos aí na rua, uniformizados, atuando, buscando responder o questionário, sempre utilizando esse equipamento. Esse equipamento, ele é importante, porque no momento que ele chega na sua casa, ele vai tirar a coordenada de GPS. Então, isso é muito, é um senso bastante avançado, bastante moderno, que está dando aí total segurança na cobertura dos municípios. Ou seja, para a gente resumir, todos esses dados, eles servem como base para a criação de políticas públicas mais assertivas. Sem dúvida, sem dúvida. É você ter um mapeamento completo da situação do país no menor extrato do país, que é o município. E detalhe, tem municípios que a gente, com o censo, você vai conseguir ter informações para pedaços do município, bairros daquele município, entender como é que está a situação da escolaridade, a situação da saúde, a situação do acesso a serviços como água, esgoto. É uma pesquisa fundamental. A última que foi feita, foi feita em 2010. Portanto, tem 10 anos, tem 12 anos que o censo foi feito. A gente vive aí, praticamente, um apagão de informações de municípios, relacionada a município. Então, é a oportunidade que o país tem de responder ao censo. Estou vendo essas imagens, estou vendo quanto de dinheiro se gastou, quanto investimento foi feito, e esse investimento sai do bolso do contribuinte. Então, é importante dar essa resposta para o IBGE para que a gente entregue para o governo, para o Estado, para a sociedade, informações atualizadas para a construção de políticas públicas. E vamos destacar, como você já mencionou, que esse censo está atrasado, e não é só agora por causa desse atraso de resposta das pessoas, não. Ele deveria ter sido feito lá em 2020? Sim. Já no censo de 2010, no censo agropecuário de 2017, a gente começou a perceber a dificuldade de contratar recenseadores. A gente vive aí, depois da pandemia principalmente, um país diferente, um país com pessoas trabalhando como Uber, pessoas trabalhando como entregadores de delivery, e ocupando, na verdade, profissões, e o IBGE podia estar usando essas pessoas para trabalhar como recenseadores. Então, você tem uma mudança no mercado de trabalho muito forte. Então, no primeiro momento, a gente tem uma dificuldade muito grande em função da remuneração que estava sendo paga para esses recenseadores. E depois, por mais que você ajustasse, a gente tem que lembrar que fizemos o censo diante de uma eleição, uma eleição bastante polarizada, que utilizou muito a figura do cabo eleitoral. Aí depois veio aí Black Friday, vieram as festas de final de ano. A gente está vivendo em pleno emprego em vários estados do país, em várias cidades. A gente vive lá em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, cidade como Canela, cidade como Gramado, uma dificuldade em grande de conseguir um recenseador sequer. Então, esse drama não foi só do Sul, também no Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul, em Goiás. E essa figura principal, essa falta dessa figura principal, atrasou bastante o censo, mas aí o compromisso que a gente tem é de entregar esse censo definitivo no mesmo período que foi entregue no censo de 2010, que é em março de 2023. Só para a gente fechar, Simar, que é uma preocupação das pessoas também, é sobre o sigilo dos dados. Quem responde tem essa proteção? Não tenha dúvida disso. Os dados do IBGE, eles são dados sigilosos, as informações prestadas ao IBGE. São informações que são guardadas em sigilo, em confidencialidade. E por que isso? O IBGE é um dos institutos estatísticos mais respeitados no mundo por ter código de boas práticas, por seguir recomendações internacionais. Aí a gente lembra o fato de uma prefeitura que tentou obter dados, dados individualizados junto ao Supremo Tribunal e na época a ministra negou isso porque naquele momento ali seria abrir aqueles dados seria acabar com o IBGE. Então, naquele momento ali, a ministra tomou uma decisão de, não, dado informado ao IBGE, ele tem que ser mantido em sigilo. Se quer resolver aquela situação, tem que arrumar outra forma e não abrindo os dados que o informante deu para o IBGE acreditando que ia ficar em sigilo e esses dados ficaram em sigilo. Então, seja de rendimento, seja de CPF, os dados do IBGE não são cruzados e ninguém pode ter acesso aos dados identificados. Os dados que a gente divulga são dados que a gente tira as informações de nome e tem cuidado também até dos riscos que podem ocorrer em uma determinada cidade pequena com um rendimento muito alto de uma determinada pessoa. Então, o IBGE tem um grupo que é uma coordenação de métodos e qualidade que pensa essas formas de anonimização de dados para manter aí o sigilo e a confidencialidade da informação. Ok, Sirmar Azeredo, presidente interino do IBGE, obrigada pelas informações e que esse censo então seja finalizado e o Brasil tenha os dados o mais rápido possível. Obrigada, boa tarde, até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.